Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você, o Rei das Câmeras Lembrando que esse é um canal para vendas, quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis Esse é o DVR da Positivo, um DVR para 4 câmeras E eu posso colocar duas câmeras adicionais, duas câmeras IP Ou colocar duas câmeras adicionais, trabalhar com quatro câmeras através do cabo quadricial E posso adicionar mais duas câmeras Wi-Fi Ou transformar ele em NVR, usar seis câmeras IP Wi-Fi ou IP cabeada Aqui embaixo vai aparecer o AdSato para vendas Eu falei o AdSato para vendas E nesse DVR estaria explicando como você configura, como você adiciona facilmente uma câmera Wi-Fi Uma câmera IP Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Esse é o DVR da Positivo e eu recomendo Aqui embaixo vai aparecer o AdSato para vendas Eu falei o AdSato para vendas Vem pra cá Como adicionar câmeras de outras marcas no DVR da Positivo DVR da Positivo, como adicionar câmeras IP Wi-Fi facilmente nesse DVR Pode ser câmera IP Wi-Fi ou câmera IP cabeada através do cabo RJ45 Essa do vídeo que eu vou adicionar é a câmera da IPHKPCA194 que utiliza o aplicativo Carican Pro Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras Vem comigo DVR da Positivo já ligado Eu entro aqui nele Esse é um DVR para 4 câmeras Ele pode usar 4 câmeras através do cabo RJ40 Esse é um DVR para 4 câmeras Eu posso utilizar aí na conexão BNC 4 câmeras e mais 2 câmeras IP Wi-Fi Ou eu posso vir aqui, ó Venho no menu Vou entrar nele aqui Vou vir aqui Quando ele abre dessa forma, você clica aqui Câmera, ó E vem aqui Câmera Tipo de câmera Ele vai mostrar essa opção aqui Câmera analógica, né É câmera através do cabo coaxial E câmeras digitais Câmera digital É câmeras IP Tanto Wi-Fi quanto pelo cabo RJ45 No caso aqui está habilitado 4 câmeras através do cabo tradicional Cabo coaxial Através do BNC E vai rodar o que? 4 câmeras e mais 2 IP Wi-Fi Marcos, mas eu quero rodar todas as câmeras Você pode marcar aqui, ó Marcou todas E vem aqui, aplicar Aí vai usar só câmeras Wi-Fi Ou câmeras IP através do cabo RJ45 Vou sair daqui Ó, no caso aqui, ó Já está habilitado Para usar duas câmeras extra Câmeras através Via IP Wi-Fi ou através do cabo Então eu posso aqui, ó No caso aqui não tem nenhuma câmera ligada Esse mais é para mim adicionar câmeras IP Eu posso clicar aqui no mais E fazer a busca aqui E vai achar o IP da câmera, né Já está na rede Acha facilmente, né Cancelo aqui Posso vir aqui também, ó Clicar no menu Venho aqui, ó Câmera E já aparece aqui Eu posso clicar aqui Adicionar manual E fazer a pesquisa aqui embaixo Vai procurar o que está No dispositivo aqui Na mesma rede Já achou a câmera E achou o IP dessa câmera aqui Da IP A porta dela aqui A porta dela aqui padrão É 6688 Usuário admin E a senha aqui Você vai ter que colocar a senha No caso aqui Essa senha Seria embaixo Senha admin de 1 a 6 Vou sair daqui Ó Agora vou adicionar a câmera Como é que eu faço Eu clico aqui no mais Faço a busca Vai pesquisar a câmera Está buscando, ó A câmera já está aqui, ó Em cima Eu venho aqui, ok Ó E aqui fala aqui, ó Câmera desligada Ou senha incorreta Porque eu não coloquei a senha Então eu venho Clico Venho Menu Câmera E ela está aqui, ó Observando que está Um desenho de lixeira vermelho E eu venho aqui Editar Clico aqui, ó Vai ter uma série indicando Clico Aqui embaixo, ó Onde está a senha Está errado Eu vou apagar aqui, ó Vou apagar essa senha E vou colocar Qual é a senha padrão Daí, pega Para esse Caricampro, ó Admin De uma seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Aí eu Enter Ok Ó Saio daqui A câmera aqui Vai aparecer aqui do lado já Ó Entra o menu de novo aqui Já apareceu Não precisa nem Demora um pouquinho A câmera está aqui Vou clicar na tela Para deixar Tela cheia Ó A câmera já está aqui embaixo Então A câmera já está conectada Aqui embaixo Observando que ela está aqui Do lado esquerdo Eu vou clicar na tela Para abrir aqui a imagem E vou aparecer lá na frente Ó Ó a imagem Dessa câmera já conectada Facilmente já está conectada Né Então Eu vou mostrar aqui de novo Como foi que eu fiz esse procedimento Eu vou fechar aqui Eu vou diminuir a tela Ó Vou entrar aqui Menu principal Clico aqui Câmera Sempre vai ter uma série de câmera Câmera aqui Clico E aparece aqui Ó Onde está o desenho de lixeira aqui Eu vou apagar aqui Sim Ó Saiu da tela Já sumiu a câmera Marcos Como é que eu vou adicionar Essa câmera daí? Então vem aqui É Mais Fazer a pesquisa Aqui embaixo Pesquisar Ó A câmera já está aqui Ó Observando aqui Ela aparece aqui em cima E já está aqui embaixo Porém a senha dela Não está correta Então eu vou apagar aqui Ó Vou colocar Qual é a senha da câmera? Admin Tudo junto Aí Admin De 1 a 6 1 2 3 4 5 6 Eu clico aqui Enter E vem ok Ó Espero um pouquinho Para adicionar Mostrei a primeira vez Agora a segunda vez Já vai Você espera um pouco Para adicionar A câmera já foi conectada Ó Já apareceu aqui Pegando aqui embaixo A TV Vou abrir a tela Ó A imagem da câmera Vou aparecer de novo Para finalizar o vídeo A câmera está conectada A cada facilmente Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Comigo O papel é sério Vem pra cá Então essa forma Essa é a forma De você adicionar facilmente O DVR aí Da positivo E adicionando uma câmera De outra marca Nesse caso Eu utilizei É A câmera Da marca Ipega Eu posso vir aqui Menu principal Venho aqui Sempre vai ter uma série Indicando câmera Aqui ó Ó Aqui que eu coloquei Aqui Tipo Tipo de câmera Quando aparece aqui Analógico É esse tipo de câmera É câmera Através do cabo É Coaxial E quando Coloca aqui Câmeras digitais O câmera digital Que aparece aqui Mas são câmeras digitais Que você vai colocar Várias câmeras São câmeras IP É Que você configura Através do Wi-Fi Ou aquelas câmeras Que é IP Também tem a opção De você ligar o cabo RJ45 Se você transformar Esse DVR Para seis câmeras Que é um de quatro Eu coloco aqui Seleciono Tudo aqui E vem aqui embaixo Aplicar Ele vai Reiniciar O DVR E vai usar Só câmeras IP Então é muito fácil Fazer isso Lembrando que eu sou Marcos Matos O rei das câmeras No começo do vídeo Tenho um WhatsApp Para vendas Quer comprar esse material Esse produto com qualidade Só chamar o Marcos Matos O rei das câmeras Está reiniciando Ó Reiniciou o equipamento Então já aparece aqui Para você adicionar Só câmeras IP Então eu transformei Um DVR Que era para quatro câmeras Agora na linha digital Eu vou utilizar aqui Seis câmeras IP Câmeras IP Wi-Fi Ou câmera IP Cabeada Basicamente é isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Vem para cá E aí E aí E aí